Quais os custos que eu preciso levar em conta toda vez que eu vou elaborar um preço de venda para um órgão público? Este é o tema de hoje aqui do canal Aprenda a Licitar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Cardoso, eu sou consultor de licitações e empresário. Eu vendo para o governo com a minha empresa e como eu sempre costumo dizer, eu vivo este mercado na prática. Antes de a gente começar a falar aqui sobre o tema do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal Aprenda a Licitar, porque isso me ajuda muito. E ative o sininho, porque toda vez que você ativa o sininho, o YouTube te notifica sempre que eu subir um vídeo aqui no canal, beleza? Vamos lá pessoal, o tema do vídeo de hoje é Quais os custos que eu tenho que levar em conta na hora de precificar o meu produto para um órgão público? Pode reparar que esse fator, ele é até anterior à precificação em si. E antes de eu falar desses fatores, eu quero deixar claro uma observação aqui, que eu praticamente posso abranger para todos os órgãos públicos, que é, no seu preço de venda é necessário que estejam inclusas todas as despesas envolvidas na operação. Ou seja, impostos, frete, despesas com mão de obra, tudo precisa estar embutido no seu preço final, ok? Eu costumo dizer que a gente precisa fazer duas perguntas na hora de entender quais são os custos de uma operação de venda para um órgão público. A primeira pergunta é Quais os custos que incidem sobre o produto? E a segunda pergunta é Quais os fatores que eu preciso levar em conta para precificar aquele produto? Quando você realiza a cotação com o seu fornecedor, você precisa extrair dele algumas informações. Dentre essas informações estão Impostos É muito comum que estejam embutidos nos seus produtos já custos tributários, mas existem muitos fornecedores que ocultam esses custos tributários e apresentam para você só o preço do produto, o valor de custo do produto. Isso pode ser uma pegadinha. Toda vez que você cotar um valor de produto com um fornecedor, seja ele o fabricante, o distribuidor, uma revenda, enfim, você precisa ler detalhadamente todas as informações que estão incluídas na proposta que o fornecedor passa para você. Exemplos de impostos IPI e substituição tributária. Eu não vou entrar a fundo o que são esses impostos, mas são impostos que podem incidir no valor do produto. Então sempre tire essa dúvida com o fornecedor. Existe algum valor tributário que eu tenho que pagar além do preço de custo do produto? Ou se não, você pergunta Esse valor do produto é o custo final dele? Já estão embutidos os impostos? Evite essas pegadinhas, tá bom? Outra pergunta que você tem que fazer para o seu fornecedor. Quem arca com o frete? Quando você faz essa pergunta para o fornecedor, ele costuma te informar através de duas expressões. Frete CIF ou Frete FOB? Frete CIF, o fornecedor irá arcar com o frete. Frete FOB, o destinatário. No caso, você irá arcar com o custo do frete. No caso de você pagar pelo frete, normalmente o fornecedor já vai cotar para você com a transportadora o valor do frete e você paga para o fornecedor. Mas também existem casos em que você entra em contato com a transportadora e você faz o pagamento para a transportadora e ela coleta o produto com o fornecedor. Mas o primeiro caso que eu falei é mais comum, tá? Outro custo que você tem que levar em conta na hora de vender para um órgão público é o imposto que você paga na sua venda. Por exemplo, se você é uma microempresa, uma EPP, você está submetido a um regime tributário, normalmente de Simples Nacional, que é um regime tributário para microempresas. E todo mês você paga uma alíquota para o governo federal relativa às notas fiscais que você emite. Uma empresa que está começando, ela começa a partir de 4%. Existe uma tabela de Simples Nacional que você pode consultar na internet, né? Essa alíquota, ela vai evoluindo de acordo com o faturamento da empresa e é um percentual que você precisa sempre levar em conta na hora de elaborar o seu preço de venda, tá bom? Ou seja, se você tem uma ME há pouco tempo e está submetido a um regime de Simples Nacional, você começando com 4%, se você vender uma mercadoria por R$1.000 e emitir uma nota de R$1.000 para o cliente, 40 desses R$1.000 serão utilizados para pagamento de imposto. Lembrando, isso é no caso da empresa ter alíquota de 4%. Ela vai evoluindo, como eu falei anteriormente. Mas isso é um exemplo que eu utilizei para a ME, pessoal. Na MEI, você paga um valor fixo tributário por mês. Não é uma alíquota que você vai pagando de acordo com o faturamento da sua empresa. Existem outros regimes tributários também, lucro presumido, lucro real, mas normalmente quem trabalha com esses regimes tributários são empresas de maior porte ou mais estruturadas, tá? Agora, você lembra daquela outra pergunta que eu fiz? Quais os fatores que eu devo levar em conta na hora de precificar o meu produto? Pois é, grande parte das licitações são realizadas em um sistema chamado Sistema de Registro de Preço. No Sistema de Registro de Preço, o valor que é contemplado em uma licitação fica registrado em um período pré-determinado através de uma ata. Normalmente, esse período é de 12 meses. Então, o seu preço fica registrado dentro daquele órgão público por 12 meses. Dentro desses 12 meses, o órgão público pode realizar pedidos para você através de notas de empenho ou autorização de fornecimento. Então, se você vai participar de uma licitação de registro de preço, vamos supor, nós estamos no mês de agosto. Se a ata é para 12 meses, pode ser que na metade do ano que vem ou no primeiro semestre do ano que vem, o órgão público faça um pedido com você. Então, você tem que levar em conta que o produto que você está cotando agora vai ser para manter durante um período. Então, a sua precificação, ela precisa levar em conta este tempo. Procure trabalhar com uma margem segura. Porque tem muita empresa que participa de um sistema de registro de preço achando que o órgão público vai pedir rapidamente com ele determinado produto. Aí passam ali 6, 7, 8 meses, o órgão público faz o pedido e a empresa não tem mais preço. Isso é um problema. Procure sempre se informar com os seus fornecedores sobre a previsão de reajuste daquele produto. Se ele não tiver uma previsão, pergunte para ele como foi o histórico de reajustes daquele produto nos últimos anos. Eu acho que isso minimiza os riscos. É lógico que se for um reajuste absurdo, você também tem dispositivos para realinhar o seu valor com o órgão público. Mas isso cabe mais para fatos supervenientes, fatos que realmente saem da normalidade. Existem também, pessoal, alguns fatores que vai de acordo com a tua negociação com fornecedores. Por exemplo, se você negocia com algum fornecedor determinado produto, você vai lá, vai cotar. Pergunte sempre a forma de pagamento. Se esse fornecedor exigir sempre pagamento à vista, peça desconto sempre. Porque esse valor, ele vai se converter em margem sempre que você estiver lá numa licitação disputando, brigando contra os seus concorrentes. Então é isso. Agora que você sabe os fatores que incidem sobre o seu custo, você pode colocar a sua margem de lucro sobre o seu produto. Lógico também que se você tiver uma estrutura na qual existam ali várias despesas fixas, despesas não fixas, essas despesas elas precisam também ser colocadas na balança na hora de você colocar o seu preço de venda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu curtir. Se você tiver alguma dúvida, comente que eu vou responder a sua dúvida aqui no YouTube. E compartilhe com seus amigos e parentes. Valeu!